Música Vamos mostrar agora um projeto social promovido por uma dupla muito bem humorada de Brasília que tem aí o objetivo de estimular as pessoas a doarem sangue. Você vai conhecer agora os vampiros doadores como os próprios voluntários costumam se chamar. Dá uma olhada. Esta dupla de atores forma os vampiros do DF e como qualquer vampiro de verdade sobrevivem de sangue. O desejo por este precioso alimento é tanto que o dia a dia deles é assim. Caminham pelas ruas, abordam as pessoas e sem nenhum constrangimento pedem sangue. E não é que as pessoas gostam? Acho que hoje na sociedade a doação de sangue acredito que tenha sido muito pouco divulgado. As pessoas hoje não têm esse costume de doação para estar ajudando a sociedade. Eu acho uma iniciativa muito bacana. Estão de parabéns. Continue esse processo, essa divulgação para ajudar aquelas pessoas que necessitam da doação de sangue. Eu achei um modo interessante de chamar a atenção. Porque às vezes uma abordagem comum não chamaria tanto a atenção quanto o trabalho que eles estão fazendo. Hoje aqui para te fazer um pedido muito importante. Me dê seu sangue. Mas eu não peço para mim. Eu peço ele para as pessoas que estão precisando do seu sangue no hemocentro, para as pessoas que estão doentes. Confirmado. Confirmado? Confirmado. Ok. O que você acha da nossa iniciativa de estar pedindo sangue para as pessoas, para as pessoas estarem doando sangue? Desde que você está salvando uma vida, ajudando o próximo, né meu amigo? Ok. Obrigado. E é assim que os vampiros do DF atuam. Abordando as pessoas nas ruas e passando a mensagem sobre a importância em doar sangue. Com isso, os estoques de sangue ficarão garantidos e, consequentemente, vidas também serão garantidas. Fizemos esse grupo teatral, esse grupo dos vampiros DF, que se tornou até com o nome aqui. E daí a gente continuou cultivando aquela ideia da doação de sangue. E aí eu pensei, por que eu somente doar? Por que não trazer mais pessoas para a doação? Porque os bancos estão escassos, estão vazios, os bancos estão falindo, os bancos de sangue. Então eu faço esse apelo à população de que possam ir no hemocentro e fazer a triagem e a doação. O meu grande interesse é fazer o bem. Apesar de a gente estar vestido de figuras sombrias, talvez figuras macabras, que são os vampiros. Em 2007, quando eu chamei o Vlad para a gente começar a fazer o teatro gótico, eu nem imaginava que teria essa repercussão, que a mídia, que a imprensa ia vir atrás da gente para saber quem era a gente, para conversar com a gente. Eu acho muito legal, a gente precisa do seu apoio, precisa de vocês, obrigado. No começo, as pessoas ficavam assustadas com esse visual. Mas não demora muito, eles conseguem passar a mensagem da importância em doar sangue. E todos acabam sendo convencidos de que é necessário praticar esse ato de amor. Como muita gente já sabe, doar sangue é doar vida. A iniciativa é válida, é relevante, é bastante importante, porque os estoques de sangue, dos bancos de sangue estão baixos e é muito importante para salvar uma vida. Às vezes você acha que você não tem importância nenhuma. E eu estou aqui hoje para dizer que você tem mais do que você possa imaginar. E uma pessoa sozinha pode fazer muita diferença.